Bora aprender a fazer uma porta de PVC aí na sua pia ou no seu tanque? Para fazer essa porta de PVC é necessária a chapa de PVC, o roda-forro, bucha e parafuso, silicone e cola instantânea. Para iniciar vamos tirar a medida do lado de baixo, do lado de cima e das laterais. E vamos cortar o nosso roda-forro. Lembrando que cada lado é necessário dois roda-forro. Agora vamos fazer a união dos dois roda-forro para formar um trilho. Para fazer a união eu utilizei cola instantânea, conforme o vídeo. O roda-forro colado fica nesse formato, formando um trilho, para duas portas. Agora vamos fazer o corte da chapa de PVC. Tire a medida e dê um desconto de meio centímetro, para que a porta possa correr livremente. Para formar nossa porta é necessário fazer as colagens entre a chapa. A cola deve ser passada no encaixe macho da chapa de PVC. Antes de fazer a instalação do nosso roda-forro, é necessário fazer o corte 45 graus, conforme o vídeo. Para fazer a fixação do roda-forro, eu utilizei bucha e parafuso. Foram necessários três buchas na parte de baixo e três buchas em cada lateral. Na hora de parafusar o roda-forro, eu apliquei silicone para fazer uma ótima fixação. Antes de fazer a fixação, eu vou fazer a fixação. Para fazer a fixação do roda-forro na parte superior, é muito importante você já encaixar a porta. Para fazer a fixação do roda-forro na parte superior da pia, eu utilizei o silicone. Por que? Porque eu não iria conseguir fixar a bucha, corri o risco de eu danificar a pia. Para fixar o puxador, eu marquei ele com canetinha, lugar onde vai ser fixado o parafuso. E centralizei ele na porta, utilizei uma trena. Com as marcas de tinta que ficou na porta, eu tenho o local correto de parafusar o puxador. Esse é o resultado final do nosso vídeo. Veja como ficou top a nossa porta. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!